Oi pessoal, acabei de chegar no Jardim Botânico e eu vou fazer algumas imagens lá de dentro para vocês poderem conhecer um pouco mais. Então vamos lá. Antes da gente conhecer o Jardim Botânico, eu quero lançar um desafio. Prestem atenção e me contem aqui na barrinha de comentários as línguas que vocês estão entendendo, que vocês estão escutando, tá? A gente vai escutar muitas línguas diferentes e eu quero lançar esse desafio, tipo onde está o Wally? Ok? Tem uma praça com a fonte, só que a gente ainda não entrou na parte paga. Aqui, por enquanto, é tudo gratuito. Hum, que relaxante, hein? O kit que a gente comprou dava direito a duas vindas e essa é a segunda. Hoje é o último dia para ver a parte que tem o Jardim todo artístico e tal. E está muito cheio, não sei se vocês estão vendo, mas atrás de mim tem duas filas. Uma para pagar com débito ou está com crédito. Graças a Deus a gente não vai precisar comprar, a gente já está com tudo aqui voltando. A gente está voltado. Aqui. Falando de rosas. Olha quem está lá atrás, ó. É, ele que eu estou filmando. A gente estava no Jardim das Rosas. Agora vamos entrar no Jardim da China. A noite aqui estava tudo iluminado, a gente veio, mas estava impossível de filmar. Estavam filas e mais filas para ver. E escuro também, fora os itens iluminados. Aí vocês vão ver eles hoje de dia. Hum, e uma aranha. Que medo. Para mostrar só assim com o zoom mesmo. Aproveitando, olha que gramado bonito. Hã? Muito fofo. E você fica ali que eu tiro o açúcar. E você fica ali que eu tiro o açúcar. O açúcar. Aquele acaso a gente viu lá fora, agora a gente entrou nela, olha que bonito. Está falando sobre os covos, a China. Olha que lindo. Esse é um Jardim só com bonsai. Olha essa. Que coisa fantástica. Essa é linda também, né? Nós sempre cinco anos. É? Aquela que eu mostrei ali atrás, cento e cinco. Cento e cinco, essa aqui também. Estava falando do Japão ali. Espera aí, aqui é o limite da China. Isso aqui é do Japão. Japão, China. Aqui é um caminho. Olha lá atrás. Olha que vista bonita aqui. Aqui é mais um jardim. Esse aqui, acho que é o Jardim Alpão. Olha o tamanho do ferrão dessa beira, negão. Olha o tamanho dessa beira. Vocês são medrosos também. Uh, quem tá falando? Eu só tenho medo de aranha. Para, amor. Já tomei sim, minha perna inchou. Agora faz silêncio. Olha, gente, que bonito. Tá cheio de abelha. Olha, gente, que coisa linda. Tudo dentro do Jardim Botânico. Tem uns banquinhos aqui. Você pode sentar, relaxar. Muito legal, né? Não, não. 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 Esse é o Jardim cheio de verduras. Tem repolhão, salsão, covão. Meu pai saiu dando risada. Depois dos legumes tem as plantas têxteis. Que fazem tecido, que fazem cordas. Enfim. Eu acho que fala assim. Se não for, eu falo errado. Já foi. Alguém me corrija. Aqui é um tipo de maconha. Sangue dragão. Eu não entendo muito de planta, não. Tem várias aqui. São só de maconha. Maconha, maconha. Aqui tem abóbora. Lá embaixo tinha melancia. Legal. Olha os condimentos. Os orégano. Eu acho que isso aqui... Mané, díl. Eu acho que é anis. Tévia. Tévia. Aqui é a saída, né? Aqui tem flores do campo. O cheiro está tão bom. Que lindo. É uma fonte. Olha que coisa linda. A árvore de pássaros do nome desse. Agora que eu vivei, olha pra isso. Aqui a gente tem o reflexo dele na água. Muito lindo. E ali... Tem um jacaré, o crocodilo. Eu, sinceramente, sou meio que ignorante nesse sentido. Eu não sei a diferença. Tô aqui na ponte. Então é isso. Espero que tenham gostado do passeio. Até a próxima. Tchau, tchau. Não esqueçam de curtir. Tchau, tchau.